Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui apresentar minha solidariedade aos vereadores que me antecederam, da Comissão Especial de Estudos do Aeroporto de Viracopos, que a comissão foi até o local, é uma comissão de estudos, uma comissão, e infelizmente não foram recebidos como autoridades da cidade que merecem e mereciam ser atendidos. Nós estamos consultando aqui a casa, a parte jurídica, ou pelo menos fomentar um debate, porque eu acho que a população de Campinas tem o direito de saber o que está acontecendo ali. Afinal de contas, morre um funcionário, aí cai uma laje, dá medo de ir no aeroporto na hora que ele ficar pronto, porque essas lajes não são pré-moldadas, é estranho o que está ocorrendo lá. Mas, enfim, pelo que nós estamos aqui consultando, o ideal seria criar mesmo uma comissão parlamentar de inquérito para trazê-los aqui, não nós irmos lá, mas trazer os responsáveis aqui. Mas, como se trata de uma legislação federal, então tem toda uma situação complexa, mas nós estamos consultando para haver a possibilidade de um debate, para trazermos os responsáveis, se não pode fazer vir uma comissão parlamentar de inquérito com objeto claro, que seriam as mortes e os acidentes, mas, pelo menos, uma vez que está na nossa cidade, está na cidade de Campinas, pelo menos convidar alguém para dar uma exposição, o que está acontecendo no nosso aeroporto. Nós queremos o aeroporto, eu acho que todo campineiro quer o aeroporto, está torcendo para dar certo, nós queremos que fomente a economia da cidade, defendemos a grandeza do progresso, está tudo certo, mas com responsabilidade. Não pode, em 40 dias, ocorrer tantos acidentes como tem ocorrido nesse empreendimento. Isso realmente é assustador. Então, minha solidariedade aos vereadores, o vereador Carmo, Carlinho Camelô, o Paulo Búfalo, que já trabalharam essa temática aqui, antes de mim. Bom, eu também recebi uma nota da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Sessão Campinas, referente ao projeto de lei que está hoje em pauta, 107-2013, e a Associação dos Geógrafos Brasileiros, Sessão Campinas, manifesta-se contrária aos encaminhamentos propostos pelo projeto de lei 107-2013, que será apreciado aqui em segunda votação, mérito, aqui na Câmara de Campinas. A Associação dos Geógrafos Brasileiros apoia, endossa e acompanha outras entidades e movimentos sociais urbanos, que solicitam a retirada de pauta desse mesmo projeto de lei, por entender que ele, na redação proposta, fere gravemente o preceito básico de gestão democrática da política urbana, exposto no artigo 2º, parágrafo 2º do Estatuto da Cidade. Então, a Associação entende que o projeto de lei desrespeita o desenho institucional estabelecido pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, pois não vincula o Fundo de Apoio à População de Subhabitação Urbana, Fundap, ao Conselho Municipal de Habitação, nem ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, aprovado em agosto de 2011, por esse mesmo Conselho. Além disso, o projeto reduz o controle social e a participação popular no próprio fundo, que seria agora realizada mediante um conselho meramente consultivo, composto por 11 representantes, 4 a menos do que na configuração atual, com a presença de empresários do setor imobiliário, mas não de movimentos sociais. Enfim, então aqui está uma nota da Associação dos Geógrafos Brasileiros, solicitando a retirada do projeto, talvez, ou obviamente por um debate, por uma conversa maior. Bom, feito essas considerações, senhor presidente, quero aproveitar essa oportunidade, lembrando, senhores vereadores, que existem projetos que vêm para essa casa extremamente, que carecem de um profundo conhecimento técnico. E nem todos os vereadores que estão aqui têm esse conhecimento técnico. Nós até nos esforçamos para compreendermos melhor, mas nem todos aqui estão tecnicamente preparados para uma apreciação com a profundidade. Por isso que achei importante fazer a leitura dessa nota da Associação dos Geógrafos Brasileiros, que vem solicitar um debate melhor a respeito do projeto que está para ser apreciado nessa sessão, nessa casa. São essas minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores. Muito boa noite a todos. Obrigado.